No primeiro duelo diante do Vélez Sarsfield, o Santos passou em branco. Desta vez, o time promete mostrar a verdadeira força do futebol santista. Neymar, Ganso e companhia jogam tudo em busca da classificação, onde só a vitória interessa. Confira esse jogaço exclusivo no Fox Sports. Hoje, ao vivo. Oito da noite. Fox Sports, torcemos juntos.